R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar DJJC Esse sim é a máquina do sucesso Eu não vou negociar minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que ele vira e eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra Ouvi, vem Senhor e tira todo o erro E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a terra Ouvi, vem Senhor e tira todo o erro E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé, vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei, em quem eu tenho crida, eu olharei pro algo que é Cristo A minha coroa vão querer me roubar, mas minha cinza, Ele me mudou a dar Ora, vem, está chegando o dia, e até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto, para tudo, derrube, vem Senhor E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto, para tudo, derrube, vem Senhor E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Santo é o Senhor, é soberano, sobre terra e céus Alva e ômega, ele é o Cordeiro, ele é a justiça Prepara a igreja, prepara a igreja, prepara a igreja, para o noivo encontrar E João viu a cidade santa nova, Jerusalém, que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima E não haverá morte, nem bronco, nem choro, nem dor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele cresça Vem Senhor, que Ele adora, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar DJJC, esse sim é a máquina do sucesso Tu és a fonte, o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em desistir E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porquê Vão me separar de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Nem a morte me tem na vida Nem o presente ou o porvir Não me separar de ti O teu amor me atrai Eu não quero mais fugir Não quero não Como preciso estar aqui Nem a morte E nem a vida Nem o presente ou o porvir Vão me separar de ti O teu amor me atrai E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Mais perto que eu quero estar Meu Deus de ti E ainda que chega O teu amor me atrai 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 Nem a morte Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porvir Nem o presente ou o porvir Vou me separar de ti O teu amor me atrai 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 Tem o teu amor me atrai O excesso faz parte da história Tem dias que a pensão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nisso que Deus decide então falar E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer E cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer Deus quer te lapidar, quer te lapidar E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Eu sei que vai Vai valer a pena e você vai querer Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar, mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena e você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar, mas Deus não falha Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Te fortalecer R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar DJJC, esse sim é a máquina do sucesso Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Coisas grandes e firmes que ainda não sabes Vai ter surpresa, nem imaginas a novidade Mesmo que o tempo tá esperada Esteja dizendo que a sua vez passou Escuta agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na calma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O que eu acredito é que o céu tem mais O que eu acredito é que o céu tem mais R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar E não vai voltar para trás E não vai voltar para trás Esteja dizendo que a sua vez passou Escuta agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na calma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais Muito mais Muito mais que eu penso ou manejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais 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 Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais Você vai testemunhar, vai tudo bem Vai poder se alegrar mais uma vez Não, vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais, muito mais, muito mais Não, 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 não Mais pra tua casa Mais pra mim, o céu tem mais pra tua saúde Muito mais, não, 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 não Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E a esquerda da palma vai Porque o céu tem mais, muito mais Você vai testemunhar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais, muito mais E é por isso que você vai No ousadia você vai Sem temer você vai Porque o céu tem mais, o céu tem mais É ele, é ele que começa Ele, é tudo dele A promessa é dele para te dar mais A autoridade é dele pra te dar mais A não, 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 não E é ele, é ele, é tudo dele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.